Aviador. Foi inaugurado no dia 6 de fevereiro de 1949, na rua Doutor Correia, no Largo Bom Jesus, um monumento em homenagem aos aviadores Joaquim Frederico Mulesi e Wilson Abreu, vítimas do acidente aéreo ocorrido no dia 1º de setembro de 1948, aniversário da cidade. Enquanto jogavam papéis picados e flores sobre a multidão que participava das comemorações do aniversário da cidade, o motor do avião paulistinha do aeroclube sofreu uma pane e se espatifou no chão. O monumento foi a maneira encontrada pelos mojianos para homenagear os dois jovens. Há uma placa de bronze com os seguintes dizeres. Cumprimos o nosso dever. Joaquim J.F. Mulesi e Wilson A. Abreu, 1º de setembro de 1949. E a reprodução, também em bronze, da hélice partida do avião. Autoria, engenheiro Edvald Mulesi. Material, granito e bronze.